Olá gente, tudo bem? Vamos mostrar como conectar e parear o fone i7 DWS2. Ele vem na case, você tem que verificar se eles estão carregados. Se ele não estiver carregado, você aperta o botão aqui e aguarda um tempo. Ele vai ficar vermelho, depois de um tempo você vai retirá-los da case. A forma de parear é essa, você tira os dois ao mesmo tempo, eles vão começar a piscar umas luzes. Vão parear automaticamente, você viu que um parou de piscar. Quando isso acontece é porque os dois estão pareados. Agora você vai para o seu celular. Vamos nas configurações, dispositivos conectados, parear novo dispositivo. Aqui vão aparecer as opções. Ele já apareceu, você vai clicar e aguardar um tempo. Clicar em parear. Conectado. Vai mostrar inclusive a bateria dos fones, eles estão 100% carregados. Agora você pode tocar qualquer áudio ou fazer uma chamada que já vai sair no fone. Se deu certo, inscreva-se no nosso canal, deixe seu like. Siga nosso Instagram, arroba. TesselaUnderline. 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 Obrigado.